Olá, boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo a Campinas, no estado de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff chegou há pouco à cidade, ela vai participar logo mais de uma cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Essas são imagens ao vivo, neste momento a presidenta Dilma Rousseff vai visitar um dos apartamentos que vão ser entregues aos moradores de Campinas. São moradias do programa Minha Casa Minha Vida, ao todo, 520 famílias da cidade vão receber a casa própria. Você vê imagens ao vivo, grande número de pessoas espera a presidenta Dilma, aguarda o início dessa cerimônia. São 520 famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essas são imagens do apartamento que, neste momento, está sendo visitado pela presidenta Dilma Rousseff. O empreendimento é destinado a famílias com renda de até R$ 1.600,00, empreendimento que recebeu investimento nesta etapa, nessas 520 unidades habitacionais, de R$ 8,5 milhões. A cerimônia de entrega das moradias começa logo mais com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Essas moradias ficam no residencial Sirius, que tem ao todo 15 condomínios com 2.620 unidades habitacionais. Então, com essa entrega de hoje, o residencial vai chegar praticamente à metade, vai ultrapassar a metade das unidades entregues à população. A presidenta Dilma Rousseff está, neste momento, no apartamento que será entregue. Essas unidades habitacionais possuem cerca de 43 metros quadrados, que são divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço. Esses conjuntos habitacionais estão inseridos na malha urbana. E as famílias beneficiárias são atendidas também por alguns serviços públicos, como, por exemplo, creches, postos de saúde, escolas públicas. O empreendimento possui também unidades adaptadas para pessoas com deficiência. E também em Campinas, agora à tarde, a presidenta Dilma Rousseff também vai participar da formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São 1.700 alunos que vão se formar nesta tarde, alunos do Plano Brasil Sem Miséria, ou seja, de famílias de baixa renda, que fizeram cursos em várias áreas. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a transmissão da cerimônia de entrega das moradias do programa Minha Casa Minha Vida, em Campinas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.